Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Começa a valer hoje o cadastro positivo para os motoristas. Quem se inscrever e não receber multas durante um ano poderá ter desconto em taxas de serviços. É importante lembrar que a participação do motorista no cadastro positivo não é automática. Para ser incluído, o interessado deverá fazer o cadastro na carteira digital de trânsito ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. A inscrição pode ser feita pelo celular. Quem foi autuado e estiver recorrendo de alguma infração, somente poderá entrar no cadastro após o fim do processo. Além disso, o motorista será excluído do sistema se perder o direito de dirigir, se a CNH estiver caçada ou vencida há mais de 30 dias, ou se estiver cumprindo pena por algum crime. Concluída a inscrição, o motorista que não tiver multas no prazo de 12 meses poderá ser premiado com descontos do pagamento de tarifas como pedágio e serviços como estacionamento e o seguro de automóveis. As empresas que quiserem premiar a boa conduta dos motoristas terão reconhecimento do governo federal através do selo Parceiro Bom Condutor, que pode ser utilizado em campanhas e ações promocionais. E para quem gosta de carne, agora um prato cheio. Picanha e alcatra ficaram mais baratas e contribuem para a inflação negativa das carnes em setembro. Mas segundo o IBGE, a proteína ainda registra uma alta, acima de 1% no acumulado dos últimos 12 meses. O preço das carnes caiu mais em setembro e essa foi a quarta redução seguida. A variação é maior que as registradas nos meses de junho, julho e agosto e é motivada pelo barateamento de 13 dos 18 cortes pesquisados mensalmente pelo IBGE. Na passagem de agosto para setembro, as quedas mais significativas foram verificadas pela carne de carneiro, o lagarto, a costela, a alcatra e a picanha. E por outro lado, ficaram mais altos os valores do filé mignon, do peito e da capa de filé no mês passado. O movimento, que tornou as carnes mais baratas nos últimos meses, ainda é insuficiente para reverter as altas apuradas ao longo de 2022 pelo IPCA e no acumulado dos últimos 12 meses. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, porque passou muito rápido, né gente? Mas antes, outubro é considerado o mês de conscientização ao câncer de mama. Por isso, diversas campanhas acontecem aí pelo Brasil. E um projeto em Mato Grosso do Sul, criado há seis anos, ajuda vítimas da doença. Vamos ver. Esse é o grupo das mulheres de peito, criado há seis anos. E tudo começou por ela, a Ivone, que descobriu o câncer de mama há 19 anos. E desde então, vinha lutando contra a doença. Após cinco anos, ela recebeu o diagnóstico de cura. Só que dez anos depois, o câncer voltou e afetou os ossos. Então, eu vi assim, onde eu fazia o tratamento, no hospital, eu vi a necessidade, né? De dar apoio a essas mulheres, que eu comecei a conversar com algumas mulheres e eu senti essa necessidade, né? Nosso grupo é um grupo de apoio, né? Principalmente para mulheres que descobriram agora, que estão no início, que estão mergulhando no mundo totalmente desconhecido, né? E que é muito temido, né? Porque quando você está fora dessa realidade, parece que é uma coisa, assim, muito distante de você, né? Você não imagina o que o câncer vai causar na sua vida. Vilena é uma das mulheres que fazem parte do grupo. Porque quando nós nos sentimos fracas, então nós corremos atrás daquela que está mais fortinha dentro do grupo. E elas vão nos ajudando, talvez, com palavras, né? E assim a gente vai caminhando. Você vai entendendo o que é o câncer, né? O que são os grupos de apoio. Viver o presente e sorrir sem motivo. Esses são os lemas da Silvia. Porque, assim, eu me sinto feliz. Eu sinto dor. Não vou falar isso aqui, eu não sinto dor. Eu sinto dor, sim. Mas eu sou feliz, sabe? Eu tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho meus amigos. Sabe? Eu venho nas pessoas bem, eu fico bem. Eu fico triste se eu não puder ajudar. Mas se eu não ver eu chorar, se eu não ver nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E com um sorriso nos lábios, porque uma dor que eu sei que uma hora vai passar. Vou me curar. Eu não vou abaixar a cabeça, não. Vou enfrentar de frente. Eu sei que é doloroso, dói muito. Sabe? Sua autoestima baixa, tudo. Mas eu não abaixei, não. Acreditar na cura independente de tudo. Foi o que fez a Cleusa. Ela não faz parte do grupo, mas conta uma história surpreendente de superação. No começo de 2017, eu descobri o câncer de mão. Recente feito os exames, aí fui ver. Em dois meses saiu um nódulo no meu senho. Aí fui fazer o exame. Fiz quimioterapia. Fiz 36. Foram 12 ciclos, cada uma por três. Fiz a mastectomia total. Tirei os dois seios. Coloquei o expansor. E agora, recentemente, coloquei a prótese. Com enxertos que eu estou fazendo ainda. E meu tratamento só tem a agradecer a Deus. Quando eu descobri, eu saí do consultório médico, até eu me surpreendo. Estou curada. Até dos ossos. Não tenho nada. Está limpo. Está limpo o meu fígado. Então, foi um milagre. Porque no começo era de seis a oito meses de vida o meu diagnóstico. Eu peço a vocês, mulheres, se cuidem, se amem. Deixem um pouquinho de lado. Eu sei que a mulher tem essa obrigação de cuidar dos filhos, da família. E muitas vezes, ela não se cuida. Porque é muito triste quando você está numa fase assim que você precisa lutar muito. É uma doença que tortura. É uma doença que vai fazer você e sua família sofrer. Então, façam os exames preventivos. Fica aí o recado, minha gente. Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a encontrar ao longo da programação. Continue ligado na RIT. A gente se vê. Até mais. Legenda Adriana Zanotto